Música 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 Olha lá Olha lá Eita cuzão Eita cuzão Eita Eita cuzão Música Estamos aqui Na maior cena que a Tia Fire Tá ligado mano Música Com ele mano O cara que já comprou de uma conta Obrigado Mitozito do canal 1,2 Ó a gente ta aonde aqui É Ah tá entendi Nós estamos no planeta aqui do Tegs BDA Tem umas nuvens psicodérico Tem uma oca muito doida É um mundo aqui velho Meio LSD Tá ligado Se você ta nessa brisa Você ta com nós cuzão E hoje cara Você foi convidado Pra gente ver aqui as rimas Dar uma reagira Trocar uma ideia Dar risada Falar bosta Com as 5 rimas Chapadas Da BDA 5 Mas você que separou? Não Foi a equipe Vai ser Vai ser surpresa Vai ser surpresa Surpresa Demorou mano Porque quando eu to chapado demais Eu sou insuficiente Pra esse processo criativo Porque mano Eu apresentei já mais De duas mil Batalha ai Pra mim lembrar os bagulho É foda É embaçado Tipo acho que a única coisa Que tem mais de duas mil Na minha vida Talvez seja um BX É óh E bota o pé Esse aqui já deve ter fumado meu É É errado Apolo Ibaweb Versus Jafari E AJ Foi a edição 143 É óh Essa aqui eu lembro velho Foi recente Lembra Vai vendo mano As paradas que esse menino falou Ele é japonês mano Ele é o único japonês da BDA velho É mesmo? É o único japonês que rima lá É você é doido tipo Todo japonês é meio doido né velho Tipo você não vê o Yuji do Bonde e Companhia Ele é doido mano Oh Os caras ligam atrás do evandro mano Os cara ligam atrás do evandro É sério mano Todos os dias os caras ligam atrás do evandro mano Aí tipo assim óh Eu acabei de desligar Vai ligar agora um de um Vamos lá agora São Paulo Atrás de quem? Do evandro Taca a marcha pôde Rapidão velho Rápido eu vou atender aqui É só a pinã Alô Porra, aqui não tem Evandro, cara Vocês me ligam todo dia, velho Aqui é... Mano, eu não vou falar meu nome porque vai que é golpe, né, cara Velho, não é o Evandro Já coloca no sistema aí, por favor Por favor, cara Não, irmão Eu que peço desculpa aqui pela minha entonação Volta o cão arrependido Com suas orelhas tão fartas Com seu osso ruído E com o rabo entre as patas Mas é que todo dia, velho Liga o número 031, eu cancelo Liga o número 011 E velho, é tudo a mesma coisa, não tem Evandro Demorou, irmão? Muita fé Nada, tchau Vocês querem sangue, mas não importa Que ele nunca me fere Traz energy drink, mistura e faz pra ele um Blunt de Mary Mas nessa fita cê perde porque na moral Meu sangue eu te ajudo Porque ele é universal Só que cê toma no pote Cê vende Blunt de Mary Mas morre no meu shot Aê, cê tá ligado que sua rima aqui faliu Cê ouviu? É shot, olha que eu nem dei o kill Cê nem deu o kill? Cê é imaturo Não é shot, é shotgun, amigo Cê perde no exterminador do futuro Até porque cê fala que ele daqui é desde antiga Que eu dou meu palpite Pinto na rupestre que era os meus grafite Mano, e você não entende na moral Só que no freestyle aqui cê vai tomar um pau Cê não vai fazer rap, não vai bombar nessa track Olha a cena, não tem os dedos sujos Não tira o meu cap Pusse, se você soubesse você pichava Só que você nem sabe qual que é dessas palavras É que eu falei do peristórico Rimando eu tô analisando Coincidência o T-Rex te carregando Aê, por isso que o T-Rex vai pegar Rima que o Apolo vai chegar pra agregar Quer falar do T-Rex, pelo amor Só que você é um resne dinossauro E vai morrer pro predador Mano, só que pra cê tá tudo bem Nem é um predador, minha teoria é Big Bang Ele rima chapado e brisado Isso geral viu Pra esse maconheira, pteradátil Aê, por que você não vai pegar o japonês? Cê viu essa minha trocadinha? Eu achei que ele não ia ser tão ousado assim Esse japonês aí, mano Cê achou que ele não ia ser usado? Eu achei que ele ia ser um japonês contido Pô, velho Que violência, meu pai É que ele é atitude, né, mano? É isso, mano, louco Cê tava prestando atenção ali Ou cê tava no piloto automático? Cê tá parecendo aqueles pilotos Aqueles júri de boxe assim Cê tá vendo barulho acontecer Cê só tava assim, ó Demorou, demorou, demorou Aí, tipo, os carros nem saem na porrada E cê nem ia fazer nada Cê ia perguntar Tudo seus controles Tudo seu controle Tá sério, tá sério Cante e LC Versus Milhouse e Perinho, velho Os KS Tá vindo umas batalhas de dupla aqui, velho Nossa, mano Milhouse foi... Esse moleque é muito inteligente, velho Esse moleque é muito inteligente, velho É, ele é o Milhouse Dá pra perceber, né? Pode crer, ó O Clinho, pá Então, o vulgo dele era o Clinho antes Tá bom, cê liado, mano? É de sério mesmo? Sério, né, tipo Então, mano, cê vem Coisa bem óbvia, meu, né, mano? Demorou Só que eu tô na trilha O Coringa tá com a maquiagem Do Ponte das Maravilhas Aí Desse jeito aí de mim Você não vai ganhar Pode passar Só que eu faço Você se segura O quarteto E o quarteto também forma hipotenusa Cê vai ver Como eu faço E o barulho do diante E o agora Só custe Ela vai virar Todos meus ângulos Demorou Mas seu freestyle aqui é trágico E não fala de quarteto Que meu freestyle é fantástico Não é minha voz O quarteto que cê dropa É o doce Pode falar Que eu faço rap de mensagem Eu dropei LSD Pra ter figura de linguagem Nossa Pesado, mano Eu dropei LSD Pra ter figura de linguagem Caralho, viado Isso aí é bonito demais Vou tatuar nas minhas costas ainda Se eu lembrar Quando eu chegar no tatuador Caralho, mano Cê é doido Ele pensou isso nessa hora? Da hora Improvisa, ladrão LSD é bom mesmo, hein? Que isso, cara Como é que ele fez isso Na cabeça dele E dá um pouco tempo, mano É, mano Bate e volta É a situação mais extremas É, porque tipo É tudo em fração de segundo, né O parça Tá ligado Eu paguei um papinho house, mano Mano, vai mesmo O que que você observa aí, velho Vendo esses malucos O que que eu observo? É, dois seres, né Tipo, meio Mano Eu achei que ele tava tocando alguma coisa Mas na verdade é É o É o jaco daquele maluco ali Eu achei que era um saxofone Que tava na boca dele Então eu já comecei errado E esse maluco aqui Tá com o óculos do Kurt Cobain, mano Que é do Colosso Esse óculos do Colosso É, cara Tá achando que São Paulo é Gozolândia Olha a Madonna da Cracolândia Aeasz body Tá tomando cú É, Ed bu É, Ed bu Nem nada A Cracolândia Um bambo é um asa, aí Tanto faz Certamente Você é um noia, mas é Folk e delinquente Vai se foder, eu sou noia, mas não tu é boçado quanto você, ó Desenvolvendo, esse aqui é noia, nível height extremo Então, perceba que eu sou melhor, mas só não se chame de exemplo, porque Se não, prefiro só cantar loló Loló, loló, travando desse jeito, é pó, é pó Chega tranquilo, você tá ligado, mano, que eu não vacilo É, vai então, deixa a branquinha pra lá, só o rapé que no meu nariz vai entrar Eu sei me cuidar e vou pensar, até ter responsabilidade nas drogas que vou usar Zé Ruela, cheira rapé, tô cheirando o cangote, rasta pé com uma mulher Ó, o shot do bala massa, enquanto minha piroca na bala Esse rolo que é engraçado demais, mano Parece que toda hora ele não vai entrar no tempo certo e vai sair tudo errado E de repente ele prolonga umas palavras e... É, mano, é isso mesmo, cara, doidão, olha aquele jeito Flosão doido, estranho, né, mano? Parece o Young Thugs Aí ele termina, ele fala um bagulho, mano A Jota e Felipe versus Baweb e Viajante Oh, shit Felipe é aquele serzinho ali, ó, que tá atrás da câmera Ah, caralho, vamos ver Menorzinho trap gang, tá ligado? Involvido na sujeira Vamos ver qual que foi essa parada Porque eu não tô lembrado dessa batalha, não Não é fósforo, sabe que não sou style, eu não surto Você vem com seu bick, eu faço hit Porque tenho o Pávio Curto Por isso que sou fácil sem maldade Eu vou ter que te falar no free Eu não sou fósforo, é Pávio Curto pra explodir 2 MC Pra explodir 2 MC, mano, não importa que você perde agora aqui nessa levada Ele falou, bate cabeça ladrão, porque é fósforo Você deitou porque agora ela tá bem machucada Você sabe, meu mano, que no final das contas a verdade é que é concreta? Não, não sei o que é falar, mas não importa porque a verdade é agora dialeta Mano, você que é o bick, sua vida, tá ligado que você é um cuzão Já que a vida dele é um bick, putz, tá na palma da minha mão Mano, como você é o M8? Na verdade é o bick, esse MC passa e eu guardo no poço Só que eu chego sem ladainha, tá na palma da sua mão Se fudeu que agora tá na minha Coitado, tá aqui, arrombado MC Hoje eu vou te diminuir Tá roubando o bick, parça, cês a bick, você perde hoje, meu camarada Logo na frente da câmera, cês sabe qual que é o destino de rato na quebrada E tá no bick, mano, sabe qual que é a analisa Já que sua vida é um bick, eu acendo ela somente pra mim curtir brisa Fala bick, é nessa bick, mano, nessa fita agora você pensa bick, isso é moleque Tem o bick, vai acender o seu fogo Quem pensa que só pensa nisso, mano, só pensa aqui no seu pack Mas não importa porque nessa fita você faz alarde Não é bick, nem beck, sua rima é infantil Então pode mudar para beck, Ardigans Você roubou o meu bick, tá ligado, eu não deixo pra depois Só que o Felipe vem multiplicar Putz, agora tenho dois Fica difícil, cê perde no round Porque cê mata de tenta, meu mano Não tem flor de trap, porque cê é fraude em branco Que legal, agora eu tenho dois O bick eu tomei no segundo round O outro bick eu toro depois Agora cê tá ligado, mano, é feijo com arroz Nessa batalha eu já mato em Felipe na quadra Mas tem cê na boca, hoje eu mato os dois Mano, ele toma depois, só que eu provo que é meu freguês Só pra calar a boca desse otário, cê tomar os dois adivinha Tem três Tem três Da hora dessa improvisação Se ele pegou dois, cê fudeu uma, a mão tá no mic E a outra, o bick agora vai na minha mão Cê, sabe, encaixa certinho Você perde, você é no underground Vai matar, vai matar, não importa É três bick porque é o terceiro round Vou explicar porque cê apoiou 17 Tá ligado que eu te tiro da lista Por isso que eu trouxe o meu bick Puto, isso é fogo nos assista Caralho Nossa, velho Cê é louco, essa foi brava de mim Foi tudo em cima da porra de um bick, mano Cê é louco, os caras tem que tão avançado mesmo, velho Eu só consigo falar Duas piadas com o bick E eu não lembro de nenhuma agora Você pegou da plateia esses outros que? Peguei, ó Na hora que eu saquei do bick Aí o mano tomou da minha mão Aí eu falei, mano, dá meu bick Ele falou, não Eu falei, mano, é meu, cê vai ter que me dar Aí ele me entregou o bick Aí eu olhei pra câmera, o coço tava gravando Coço de novo Aí a menina tava do lado mostrando dela Que era igual o meu Os dois eram brancos, tá ligado Aí eu falei, calma, calma Aparece no meu vídeo Aí termina o round Eu falo, dá aqui o bick Eu pego o bick Aí no segundo, no terceiro round Que eu faço a rima mostrando os dois bick E eu não sabia que com a J Tinha três outros bick Caramba, velho Que filho, mano Meu pau do amado Eu não acredito nisso, velho Os cara colocou aqui, velho Pra primeira colocação Mike vs Andrei vs Almeida Velho do céu Mano, eu não vou difamar o menino, não Mas se você olhar pra figura dele Assim, cara, esse daqui, ó Você já vê que ele já Tá com um parafusinho a merda Você já vê, mano Sorrisão de coringa Assim, ó Parece o Joker, mano Olhando ele de lado Cara, ele tava muito feliz aí Sabe por quê, mano? Porque ele sempre pede pra batalhar A gente coloca o nome dele Ele nunca foi batalhar Nunca foi sorteado, tá ligado? E esse dia ele foi sorteado Na hora que os caras anunciaram o nome dele Eu falei, mano Eu não acredito que ele vai entrar pra batalhar, cara Eu não acredito Mano, porque tipo assim, velho Ele sempre cola na batalha, tá ligado? E ele ficou... O dia que ele chegou lá na batalha Ele ficava assim, me olhando assim, ó Aí daqui a pouco eu tava em outro caso Ele tava assim Pra mim, tá ligado? Lembra de mim, lembra de mim Não, mas mano É um olhar diferente Não é um olhar de uma pessoa Aí na hora que eu olhei assim Toda hora que eu olhava pra um lado Ele tava assim Me olhando Eu falei, mano Aí chegou o truta Vem aqui, mano Eu falei, senhor Por que você tava me olhando, mano? Ele, e aí, Bob Trello? Suado? Eu falei, ó, dele Da hora, mano Como faz pra batalhar aí, cara? Eu falei, mano Coloca o nome da lista aí, mano Ah, então demorou, mano E ele tipo, mano Meu Deus do céu, velho Tipo, mano É um cara assim Que cola sempre Mora lá no ABC Mora longe pra caralho Faz mó corre pra colar E foi sorteado Mas, mano Todo mundo sabe que ele é meio doidinho Tá ligado, mano? Então na hora que a galera Na hora que ele entrou Todo mundo Tá ligado? Ele foi mó foda Agora o Mike, parça Esse moleque aqui A especialidade dele é gastação, velho Ele é louco pra qualquer um, mano Tipo, pode ser Gordo, magro, mulher Que se foda, tá ligado? Liga o foda-se E é louco pra nenhum, velho Mano Juntou duas pessoas boas, né? É um bagulho E o outro parça O irmãozinho de Santa Catarina Que colou, mano De Araguá do Sul, tá ligado? Satisfação aí Pessoal aí da Bitflow, mano Que patrocina a Batalha também, tá ligado? Massa demais E, velho Vamos ver esse round aqui, parça Primeira colocação É uma responsa, hein, mano? É uma responsa levar no peito As rimas chapadas da BDA, hein, mano? Vamos lá Agora eu chamo o Mike pra dizer Agora o Mike tá aqui no estúdio também, né, velho? Mas tá todo mundo aqui Pior que não tem ninguém ali, velho E aí, velho Nem tinha acontecido dessa cena Vamos fingir que tá tudo suave Fingir que tá tudo suave Quer assistir aqui com a gente? Senta ali, então Senta ali, ó Senta ali, então E aí, sinceramente cê não é bom E sabe, mano, que você não rima nesse tom O seu erro é mental e também estético Só vem pra aldeia pra ganhar energético Na moral, não desafora Se é energético, toma um Agora pode ir embora E aí, esse daqui que é o enredo Quem nasceu pra ser Andrei Nunca vai ser um brinquedo É futebol, meu? Aqui cê tá fudido É futebol, você que está Futebol todo jogando E foi destino Aí cê tá ligado? Eu jogando futebol só show Ah, custa a cabeça Fazer bicicleta com o Neymar é gol É Vai tomar no cu Lança perfil É pra quem tomar no cu O perfil que cê lança É o pílido Aí cê tá ligado? Na convicção Você vem de canal E atimenta a pressão Mano, cara Menção honrável aí, velho Menção honrosa, velho Menção honrosa Apolo vs. Raby Depois das drogas Semi 25ª Batalha Dona Rosa Esse é o título real da batalha? Tá lá no YouTube isso? Caraca, mano Essa é o batalha Dona Rosa, mano Da hora, mano Tipo Esse Raby já batalhou na aldeia uma vez, mano O Apolo tá sempre aqui Mas vamos ver como que vai ser a fita aí, cara Vamos ver, mano Tem que ficar atento Senão não dá pra entender, tá? Vamos lá É desse jeito Eu faço meu rap Que é bacana Eu faço A terra não é plana A terra é oca Presta atenção É que tem uns bagulho lá no centro da terra É desse jeito mesmo que a vida chega aí no meu pé Que é isso mesmo que eu já chego e falo É que dentro da terra minha parça logo tem uns dinossauros Eu volto já falando Deixa eu voltar já a dizer Viajar os meses da terra que você vai poder ver Eu volto até lá Eu passei, eu já estive lá Você não entendeu o que eu faço na levada Fazer um disco e denúncia na biqueira Que a maconha tá estragada Meu mano, meu moral, iniciante A gente tem que matar a porra do seu traficante Que isso, que droga é essa Vem os da puta que fariam Fazendo fritar e se já sumiu Mano, onde aquele cara foi, tá ligado mano Que droga que ele usou mano Aquela crocodile ali É mano, ia cair nos braços dele Mas eu acho que eu só entendi Uma parte que ele falou Que ele falou do dinossauro tá dentro da terra Ele tá falando de petróleo mano Acho que é isso O resto eu não entendi mais nada Por que petróleo? Porque tipo, petróleo é resto de fóssil mano E fóssil geralmente é constituído por coisas Que tão ali há muito tempo na camada da terra E uma dessas coisas é dinossauro Terminei Rab, se você quiser cara Aparecer no vídeo da Batalha da UB Pra você decifrar a sua rima E explicar o porquê você falou isso Cara E você tá convidado aí Demorou irmão? Tamo junto Me chama mano Eu não vou dormir mais Vocês que querem ver o Bob com cabelo Corre no Instagram do Pimenta Tá ligado? Aqui ó, vou colocar aqui mano O Instagram dele Todo mundo comenta na última foto dele mano Bob com cabelo velho Porque mano, o cara mano Tá assim Eu chamei ele Ele falou que ia me dar um salve na quinta E pá E nada né mano E eu falei Ô Pimenta Eu fiz a campanha lá pô Ele que me chamou pra fazer o bagulho Eu tive essa ideia E nós combinou a parada Cobre o Pimenta aí familiar Pimenta Bob com cabelo E é nóis irmão Vai rolar Tá ligado? Mas é isso Só todo negócio você lê Pra galera ficar brava com o Pimenta E chamar ele na xinxa Mas mano Nós estamos com o canal de games velho Tá ligado velho Você é da época da Counter Strike mano? Sim Sim Então mano O Bob13 joga CS lá velho Toda quarta e sexta Tá ligado mano? E velho O que é CSGO? CSGO Eu comecei no 1.5 E tô no CSGO E vai tá jogando Free Fire O Alvarenga gosta de jogar Fortnite LOL O Yuri gosta de jogar Cyber Hunter Jogos nostálgicos Que é tipo Mario Tá ligado? Pode querer Pode querer Vai jogar FIFA Com a molecada E galera Todo mundo mano Que não sabe dessa informação velho Você tá convidado também irmão A se inscrever no nosso novo canal Que é na Stringcraft Já ouviu falar? Não mano É uma plataforma aí nova Tá ligado? De games De lives De jogos Que nós tá inserido agora Nesse movimento aí velho Pra chamar o público da batalha Que gosta dessa parada Que o público jovem Também gosta Tá viciado nesses jogos Pode crer E mano Eu peço de coração mano Pra que vocês possam velho Se inscreve nesse novo canal E acompanha as lives Que são de segunda a sexta Saca irmão? Mas tá com o time pesado aí Então galera Se inscreve lá no canal 1-2 Que vai ter conteúdo massa Lá com o Bob 13 Léo do Casa 1 E Katri E junto com esses doidos aqui mano Satisfação máxima velho Cê é louco Deixa eu salvo É isso mano Ô salve pra geral aí Que gosta da danada Mas tá muito Salve pra geral Só isso Só isso mano Só isso Tchau 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 Obrigado.